Eles vieram de 23 escolas da Diretoria Regional de Paraíso e juntos somam 23 equipes, exatamente 1.008 atletas. Deixaram seus municípios para participar da competição estudantil mais importante do estado, os Jets, Jogos Estudantis do Tocantins. Presenças marcantes dos Jogos são também os estudantes da etnia Carajá. Eles participaram de várias provas nas modalidades individuais. O diretor da escola Kumatã conta que alguns estão saindo pela primeira vez da aldeia e que a experiência irá enriquecer culturalmente os atletas. Apesar de que nós temos o esporte da nossa cultura, então é um pouco diferente, mas é importante a gente saber das duas culturas, o esporte da nossa e do não índio também. Nesta edição, os Jogos unem duas categorias, 12 a 14 e 15 a 17 anos, onde os estudantes competem em várias modalidades. Entre elas, o vôlei de praia, incluído este ano de Jets, xadrez e tênis de mesa, onde competiram estudantes como o pequeno Patrick. Eu tenho um sonho de ser um campeão e ter de medo. O sangue de cada um corre o desejo de vitória. Daqui eles saem para a fase estadual e de lá dá um passo ainda maior. Vão disputar as Olimpíadas Escolares, onde competem com estudantes de todo o país. Os jogos acontecem paralelo à FLIT, feira literária regional do Tocantins. O objetivo da Seduc é proporcionar integração e dar condições para que os estudantes também participem da programação cultural da FLIT.